Fala galera, o Cariocou de hoje está no ar e eu, Rafael Paiva, estou aqui para mandar aquele abraço apertado para cada um de vocês e lembrar, fiquem em casa. Pois é gente, em tempos de quarentena é aquele momento da gente aprender a fazer coisas novas, reunir a família e quem sabe até um almoço diferente, é o que eu vou propor para vocês. Hoje eu trago o Chef Diogo lá do Art Shop, um restaurante, boteco maravilhoso da Taquara que vai ensinar a gente a fazer uma galinhada caipira, super fácil e ó, se você estiver aí precisando até vender comida para fora, você vai gostar dessa dica. Pessoal, que felicidade receber vocês aqui em casa para ensinar mais uma receita deliciosa e fácil de fazer, hoje é dia de comida de boteco, quem vai dar essa dica para gente é o Diogo lá da Art Shop, sabe o que vai ser hoje? Galinhada caipira. Mas é uma galinhada caipira que você nunca viu, a não ser que você tenha ido lá comer, porque o cara inventou uma galinhada que você come com a mão. E é por isso que agora vamos fazer aquela videoconferência que ele vai ensinar tudinho para a gente, o passo a passo. Olha, os ingredientes já estão separados, vou chamar o Diogão aqui. Diogão, meu amigo, que saudade de vocês. O pessoal de casa está curiosíssimo para saber como é que vai fazer essa galinhada caipira e eu já expliquei que é para comer de mão. A gente come com a mão essa galinhada sua, não é isso? É isso, a gente faz todo o processo da galinhada, depois a gente aproveita essa galinhada para envolver o osso da coxa de galinha para a gente transformar ela num bolinho. Gente, para vocês terem ideia, o Diogo tem essa mania de falar que é sem miserinha e pior que é sem miserinha mesmo, porque ele coloca todos os temperos. Diogo, antes de tudo, eu vou colocar o celular ali para a gente poder falar melhor, só um minutinho. Você já me mandou um vídeo preparando essa galinha e eu vou mostrar esse vídeo agora. Tá bom então, combinado. A única coisa que você vai ter que fazer com ela nesse momento é tirar essa pele. Eu já tirei das outras, vou tirar só dessa aqui para você saber. Você vai arrancar essa pele aqui, a gente vai temperar ela. Limão, três limão já dá para esse aqui. Só não deixa cair igual eu deixei. Pimenta do reino, que você tiver em casa e alho triturado. Bati ele, um pouquinho de sal. Esse é só o tempero que vai para a panela agora, tá? O primeiro passo foi dado. Coxa de galinha, alho, pimenta do reino, limão. A gente vai botar meio copo de água, mais ou menos 200 ml. Caldo de galinha, mais ou menos uns 150 gramas, tá? Misturar mais um pouco e a gente vai deixar 15 minutinhos ferrando no fogo, tá bom? Vou só fazer um detalhe aqui que você ensinou no vídeo e eu vou mostrar para o pessoal de casa. Vou tirar essa partezinha daqui, olha gente, para ficar o ossinho da coxa para fora. Porque esse daqui quando frita, você pega com ele com a mão. Vamos começar a fazer a galinhada, não é isso? Vou pôr o azeite já aqui. Temos a cebola aqui, gente. Já está picadinha, já vou deixar dar uma dourada. É isso. Ele vai deixar aí uns 3, 4 minutinhos em fogo médio. O alho triturado, é isso, Diogo? É isso. E logo em seguida a gente vai entrar com os pimentões. Verde, vermelho e amarelo. Dá um pouquinho de cor e sabor. Eu confio no que o Diogo fala, meu gente, porque a comida do cara é surreal de boa. Ok. E isso em fogo médio? Sempre em fogo médio, isso. Para poder soltar melhor os óleos e a gente se empresta. Porque senão a gente acelera demais o processo dos sabores. Galera, lembra o caldo da coxa que sobrou? Você refogou a coxa ali com alho, cebola, com caldo de galinha, né? Uma pitadinha de sal durante 20 minutos que o Diogo ensinou. Então pronto, agora é hora de jogar esse caldo aqui. Aqui. Agora vamos para... Azeite de dendê, gente. Vou jogar o coentro agora. Agora põe o milho. Exatamente. Tenho tudo aqui, Diogo. Deixa eu dar um recado para a dona de casa ou para o dono de casa. Vou pedir para a mulher fazer comida. Faz comida para a tua mulher, rapaz. Olha o Diogo que faz comida em casa. Não! Vou jogar um pouquinho de extrato de tomate, gente. A gente não quer deixar esse molhinho muito pesado. A gente vai usar mussarela. A gente vai colocar umas 200g mais ou menos de mussarela para cada 800g de arroz já cozido. Ok. Então neste momento estarei desrespeitando a galinhada. Olha o desrespeito aí, gente! Jogando mussarela na galinhada. Ok, gente. Olha só que maneiro. Agora vai virar uma massa de galinhada. Então assim, a gente não precisa usar tanta farinha de trigo na massa. A gente vai usar mais farinha de trigo na hora de emparrar ela para não abrir na hora de fritar. O pessoal deve estar ansioso já para saber o final da receita. Ficou bonito. Já vai me contratar, Diogão? Agora vamos para o pulo do gato. Vou pegar aqui a farinha de trigo. Vou esfregar uma farinha de trigo na mão. Vou pegar essa massa porque ela já esfriou. A gente vai pegar o frango. E vamos envolver o frango. Assim, não é isso, Diogão? É isso, vai rolando. Então é bom sempre deixar branquinha ela em volta antes de fritar, porque senão vai abrir a massa. Nós vamos fritar isso daqui agora. Olha o nível. Obrigado. O pessoal de casa vai fazer. É isso. Corre para o Brasil e fique em casa, né? E peça por telefone comida delivery. Exatamente. Chama a gente ou no WhatsApp ou no nosso site. Segue a gente na rede social. Dá uma força para o comércio local. Galera, agora é o grande momento. Olha isso. E o frango está aqui, ó. Se eu acertei fazer essa receita, duvido que vocês também não vão acertar, né, gente? É isso aí. Beijaço. Será que vai ser a próxima, hein? Enquanto isso só. Bom fim de semana. Beijo. Agora eu te faço aquela pergunta, quem quer ser o milionário? Mas eu estou falando do filme, gente. A Branca Andrade levou a Fernandinha Maia para o sofá dessa semana para falar sobre isso. Aliás, esse programa foi gravado antes da pandemia. Por isso que elas estão ali juntinhas, batendo um papo, sem máscara e tal. Mas olha que bacana quando a Fernandinha fala do filme preferido dela. Rodô? Ela é linda, mãe da Roberta, ama esporte. Mas o que ninguém sabe é que ela é viciada em filmes e séries. Sou. E ela tem um filme especial que ela já assistiu pelo menos umas 45 milhões de vezes. É. Um milhão no mês. Vai ser uma milionária. Eu vou deixar você dizer então qual filme. Já deu até dica, né? Quem quer ser um milionário? Eu amo esse filme e tenho explicações por quê. Por quê? Me conta. Você começa a se apaixonar por tudo. Porque é um filme emocionante. Sim. Porque tem aventura com romance, com uma história real de um país real, que aquilo ali existe, né? Toda aquela tristeza, aquela pobreza que traz daquelas três crianças. Existe de fato. E aí você começa a ler sobre o filme, você vê que são três crianças que são da Índia e que duas delas viviam até o filme ser lançado numa linha da pobreza. E aí você vai futucando, que a gente vai futucar, né? E vai se apaixonando por quê? Porque quem quer ser um milionário? A pergunta que não quer calar sobre o filme, e não só sobre o filme, sobre você também. Você acredita em destino? Muito. Nossa, minha vida é uma explicação real do que o que é um golpe de sorte, um golpe de vida, um golpe de Deus, seja lá como você encara, né? Ou um golpe de destino, né? Explicando um pouco, a Fernandinha é conhecida como a Gandulinha mais querida do Brasil, porque você, num momento, pegou a bola. Ela me explica como é que foi isso. Eu era uma professora, ministrava aula de Educação Física, e na minha hora vaga eu era Gandula. Como todo domingo eu estava num estádio, aqui do Rio de Janeiro, o estádio Newton Santos, acompanhando o meu time do coração, que é o Botafogo, fazendo um jogo para o Botafogo. O Gandula recoloca a bola em jogo nas partidas de futebol. E aí eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, no cilindro certo. Eu fiz uma reposição de bola muito rápida, em dois segundos, a bola voltou pro jogo, o Botafogo fez um gol, foi campeão pela primeira vez dentro da sua casa. E o gol começou com a bola, que eu recoloquei. Eu fiquei pelo Brasil, eu fui reconhecida, eu fui nos grandes programas de televisão, a Cagem Grosman, a Ana Maria Braga, etc. Meu rosto foi sendo conhecido no país, associado à menina da bola. Ah, ele é a menina da bola. Hoje, por exemplo, você apresenta o SBT Esporte Rio, né? Isso. E foi um grande desafio pra você, inclusive substituindo o garotinho. É, que é o meu maior mestre da vida, o José Carlos Araújo. Então, o Quiz Assassino de hoje tá reformulado, tá? A gente vai fazer o Show do Milhão com a Fernandinha Maia. Será que ela ganha um milhão? Será? Sei. Eu não sou um Jamal, mas... Será que? Eu sou o Jamal. Agora? Agora eu vou. Já tô conseguindo ouvir até a musiquinha. Caraca, olha. Me dá até um pio na barriga. Show do Milhão. Vai. O caminho da Fernanda Maia pra ganhar um milhão de reais começa agora. Ai, meu Deus. Aí vem aquela música. E aí eu vou tentar fazer igual ao patrão, mas patrão. É em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Amarelinha, amarelinha pra você, viu? Tô ansiosa. Vamos começar. Olha só, as regras do jogo. Mil reais. Mil, né? Você tem direito a três pulos. Estão aqui os seus pulos. Três pulos. Tá. Pra quem não sabe, isso é um jogo de tabuleiro, tá? É. Qual a sigla do estado da Paraíba? Número 1, PB. Número 2, BR. Número 3, PA. E número 4, PP. Caraca, gente. Vai. Próxima pergunta. Você não está com sorte. A próxima também é de sigla. Ai, gente. Qual a sigla do estado do Rio Grande do Norte? Ah, então sei. RN, RG, RGN, RNO. Número 2. Ah, tá. RN, RN. Certa resposta. É. Ai, gente. Tem música de comemoração. Vou dançar. Vai. 2 mil. Pergunta valendo 2 mil reais. Qual o mamífero mais veloz do mundo? Número 1, Impala. Número 2, Tigre. Número 3, Guepardo. E número 4, a Girafa. Ai, gente. Eu vou chutar. Cara, eu acho que é o Guepardo. Tenho quase certeza. Certa resposta. Eu escolhi o Guepardo. Vai. 3 mil agora. Qual foi a primeira capital do Brasil? Número 1, Belo Horizonte. Número 2, Salvador. Número 3, Belém. E número 4, São Paulo. Salvador. Certa resposta. Já temos 3 mil reais. A Fernanda está cada vez mais perto de 1 milhão de reais. Que ano morreu o piloto brasileiro Ayrton Senna da Silva? Número 1, 1992. Número 2, 1994. Número 3, 1993. E número 4, 1991. Isso é uma sacanagem que botam só lá no pertinho. É. 94. Certa resposta. É. Esporte eu consigo. Certa resposta. 5 mil agora. 5 mil reais. Em 1996, um acidente aéreo na Serra da Cantareira acabou com a carreira de um conjunto musical. Pertinho do Ayrton. Como se chamava esse conjunto? É. Mamonas Assassinas, Rockstars, Ervas Daninhas e Pelados de Santos. Mamonas Assassinas. 10 mil reais. Como se chama o resumo da ideia de uma nova história, filme ou novela? Pô, calma. Número 1, sinopse. Resumo da ideia? Número 2, capítulo. Número 3, resenha. E número 4, guia. Sinopse. Certa resposta. 20 mil reais. O complexo petroquímico de Camaçari localiza-se em que estado brasileiro? Número 1, Bahia. Número 2, Minas Gerais. Número... A resposta da Fernanda. Cara, tava empolgada aqui. Número 3, Pernambuco. E número 4, São Paulo. Cartas. Vamos lá. Ah, o cartas é o quê? Vai excluir um número X de respostas. Se você tirar a carta que tem um X, não exclui nada. Se você tirar as outras opções, vai excluir aonde? Duas. Exclui duas respostas erradas. Você tem que fazer igual o patrão fazia. Vai excluir qual? Eu vou excluir Pernambuco e São Paulo. Então ficou A. Bahia e Minas Gerais. Então é a letra A. Bahia, certa resposta. Camaçari, Bahia. Inseto de corpo estreito com dois pares de asas que se desenvolve nas águas correntes. Um, lacraia. Dois, borboleta. Três, libélula. Quatro, mosquita. É a libélula. C... Não consigo. Você é uma resposta. Em que mês morreu o Tanquerê do Neves? Essa eu sei. Um, março. Dois, abril. Três, maio. Quatro, dezembro. Ah, ó. Vou pular, porque se vier uma carta aí com um só, eu já tô lascada. Toma, pula. Pula. Quarenta mil, vai. Qual o nome do grande diretor de cinema japonês que fez, entre outros filmes, Os Sete Samurais? Um, Akira Kurosawa. Dois, Toshiro Mifune. Três, Masaharu Tadeguchi. E quatro, Takeo Harada. Que isso, gente? Pula aí. Já não tem mais nenhum pulo. Meu Deus. Qual o nome da capital administrativa sul-africana? Caraca, meu Deus do céu. Vai ficar do nada. Ficou difícil. Ficou aí a segunda fase. Vai. Vai. Pretória, Apartheid, Capetown ou Zaire? Dá a carta aí. Então é um lugar. Dois. Fica Pretória e Apartheid. Então é Pretória, né? Acertei? Certa a resposta. Ae, já ganhou. 50 pau. Vamos agora para a fase 3. Sem mais nada. Quantas utilidades tem em geral um canivete suíço autêntico? O que é isso? Vai. Uma. Com 15. Dois. Vinte e dois. Duas utilidades. Três. Cinquenta utilidades. Quatro. Trinta e duas utilidades. Trinta e duas utilidades. Tô chutando. Quantas você chutou? Trinta e duas utilidades. Jamal ali. Acertei? Eu acertou. Gente, eu não acredito. Eu vou ter um canivete. Você acertou. Dezesseis. Caicai tem um canivete. Caicai não contou. Gente, enfim. 200 mil reais. Que artista foi abandonado pela esposa aos 82 anos por ser considerado infiel? Pablo Picasso, Charlie Chaplin, All Janssen ou Norman Rockwell? Que isso, gente? Que loucura. 200 mil reais. Loucura. Vou de D. 200 mil reais. Você foi de quê? De D. Não sei nem falar esse nome. Errei. Quem era? Errou. Quem foi o traidor? Errou, o traidor foi o Pablo Picasso. Fernanda, te agradeço por ter vindo aqui, eu te prometi um milhão de reais, o patrão me mandou vários aviõezinhos de dinheiro e eu vou te dar um milhão. Ai gente, eu pensei, vai ser a brincadeira do milhão. Aí depois eu pensei, não, a Branca não vai fazer isso, é uma mulher criativa, ela vai fazer outra coisa, ela vai pegar uma maleta com dinheiro falso. Mas tem presente também. E eu adoro caneca, sabe por quê? Eu fico pensando nesses programas de audiência, que tem conversa, né? O que eles estão bebendo ali? Você pensa nisso? É água, é uísque, é um café, é um poiso, é nada. Pois é, tem mais coisa aí dentro. Muito bem, e tem uma camisa também, né? Que fã, que fã. Olha que lindo, gente, é uma caneca do quem quer ser um milionário, Latika e Jamal e com uma camisa. Muito, muito bem. Se você não viu esse filme, assista, porque realmente é um filme que tem emoção, tem romance, tem história e tem reflexão também. Será que minha vida pode mudar amanhã? Pode, a de todo mundo pode. Acredite. E por falar em Fernandinhas, olha quem tá chegando agora, a Fernandinha Becker, nossa queridinha do Cariocou, que ela fez uma live com o grupo Fica Comigo, um grupo de pagode muito conhecido, que tá fazendo o maior sucesso. Olha só que bacana. Olha, se tem uma coisa que eu sou nessa vida é pagodeira. A primeira coisa que eu vou fazer quando acabar a quarentena é ir num pagode. Olha, eu só não levanto agora pra sambar pra vocês, porque tudo nessa vida tem limite, né, meu amor? Não vou, não. E por falar em pagode, o quadro de hoje tem pagode. A gente vai conversar com o Delão, ele é vocalista da Fica Comigo, uma banda muito conhecida do Carnaval Carioca. Eles estão fazendo live também. Bora falar com ele. Oi, Delão, tudo bem? E aí, Fernanda, tudo bem? E aí, galera do Cariocou, tudo bem? Vem cá, como é que tá essa agenda de shows agora que tá tudo parado? É, na verdade, a gente não tá sem agenda, né? Não tem agenda de show, mas eu como artista que sou inquieto, eu acabo fazendo bastante coisa, assim. Tô pintando, tô aproveitando esse momento pra meditar, não deixo de fazer meus exercícios em casa, apesar de eu não poder ir mais pra academia. Então, tô, tipo, procurando algumas coisas no YouTube pra fazer também, mas a agenda de show não tem nenhuma. Mas a gente tá super esperançoso também com as lives, né? A gente tem a nossa primeira live agora, que a gente tá super empolgado, que vai acontecer agora no próximo dia 5, né? Que é na terça-feira que vem. E a gente tá nessa de fazer live agora, né? Pra continuar fazendo som, fazendo música, levando a nossa alegria, nosso amor aí pra galera de casa. E dá pra se encontrar virtualmente, pra ensaiar, combinar repertório? Olha, tá dando. A gente tá fazendo umas reuniões pelo Zoom ou outro, aquele party, alguma coisa, o aplicativo que a gente fez esses dias aí. Vocês saíram de um carnaval muito agitado, cheio de shows, pra uma agenda parada. Como é que tá isso? Nossa, isso aí pra mim é a parte que mais pesa, assim, porque a gente no carnaval fez, acho que uns 16 shows em 10 dias. E depois do carnaval eu entrei em férias. Fiquei 15 dias de férias, né? E, cara, eu tava nos Estados Unidos e aí começou aquela onda de pandemia e lá foi avassalador, assim. Então, no finzinho das minhas férias, tava começando a ter dois, três casos na região de Otava, que era em São Francisco. E aí, quando eu cheguei no Brasil, já tava com todas as agendas de show canceladas, transferidas. E aí, cara, foi um baque muito grande. Tá sendo um baque muito grande, mas eu tô aqui dando o meu jeito. Enfim, cada um tá dando o seu, né? Mas eu tô sentindo o baque, sim. Tô sentindo saudade de fazer show. E a ideia da live, como é que surgiu? Então, a ideia da live, ela já tinha sido lá atrás. A gente tinha pensado em fazer já. Mas, mesmo tendo todos os cuidados, logo no início da pandemia, a gente achou que a gente pudesse, enfim, ser criticado demais, mesmo que a gente fizesse uma live pequena. E aí, a gente fez uma live só no Instagram, no lançamento da música Coração Zinca, a música nova que a gente acabou de lançar, com o Sorris Maroto. Acompanho toda a sua rotina, todas as postagens que faz. Entre a gente quase rola um clima, tá faltando um que amar. E aí, na semana seguinte, o Gustavo Lima fez uma super live gigante. E a gente pensou que a gente podia fazer uma coisa menor, inclusive, né? Claro. Mas eu acho que ele abriu portas pra gente começar a fazer algumas lives. Então, a ideia já tinha surgido, mas a gente conseguiu concretizar agora com essa chuva de lives aí que a gente tá tendo na internet, que é muito bom também pras pessoas se entreter em casa. E agora vai ter a live do Fica Comigo também. E eu tô super empolgado, a gente tá super animado com a live. Eu acho que é uma forma de a gente se conectar com o público e a gente sente muita falta, muita vontade. Então, que venha a nossa live, né? E lançar música nova no meio desse turbilhão que a gente tá vivendo? Cara... Como é que foi isso? É uma experiência novíssima. Pra mim, é uma experiência nova por completo. Porque, primeiro, eu nunca tinha lançado uma música autoral inédita, né? É a minha primeira vez como música autoral. Então, já tem um gostinho de novidade, né? Mas, como eu também trabalho com outra banda, que se chama Melim. Eu sou empresário da banda Melim também. E eu já tenho a experiência de lançar outras músicas através da carreira deles, né? E eu posso fazer esse comparativo sobre o que seria lançar uma música em meio à pandemia. Cara, em certos pontos é meio estranho, porque a gente não pode jogar isso no show. Eu não posso botar isso pro dia a dia da nossa agenda, né? Então, isso acaba falhando, porque a gente não vê como é que fica a música no ao vivo. Se as pessoas estão cantando, vão decorando ou não estão. Essa parte a gente perdeu. Mas, de certa forma, tem um lado muito positivo, porque a gente tá tendo a oportunidade de ter as pessoas mais em casa. Elas estão mais solistas. Elas estão mais disponíveis, né? No digital, no online, ali no computador, no celular, enfim. Então, lançar um clipe no Spotify, que é a primeira vez que a gente tem um arquivo no Spotify. Uma música no Spotify, desculpa. E um clipe no YouTube. Então, tá sendo uma experiência maravilhosa. Pra gente, é uma experiência feliz, entendeu? Não é uma experiência negativa. É só coisa boa. Então, mas tá sendo uma experiência nova, diferente, mas muito, muito, muito boa. Muito boa. A gente tá bem feliz. Ah, então vou pedir pra você tocar o coraçãozinho pra gente, pode ser? Com certeza, claro. Vou fazer o coraçãozinho pra vocês, então, aqui. Mas vai aproveitar, Fernandinha. Obrigado pelo convite, tá? De estar aqui no teu programa. Obrigado, Geraldo SBT. Valeu, galera do Cariocou. É um prazer enorme estar aqui. Em nome de todo, fica comigo. E eu vou fazer o coraçãozinho, que é uma música super positiva, super do bem, ótima vibe. Pra você ficar curtindo em casa aí, é só entrar no Spotify ou no canal do YouTube do Fica Comigo. E procurar por coraçãozinho. Fica comigo com um sorriso maroto. Tem clipe, tem tudo em todas as plataformas digitais. Tá bom? Vou cantar pra vocês aqui, ó. Eu acompanho toda a sua rotina, todas as postagens que faz. Entre a gente quase rola um clima, tá faltando um que a mais. Já é todo seu meu coração, pena que você não sabe não. Você balançou a estrutura desse meu coraçãozinho. Eu que jurava não amar de novo. Tu fez um bobo, olha só pra mim. Você me ganhou com esse sorrisão e esse seu jeitinho. Eu que jurava não amar de novo. Abre esse sorriso e vem ficar comigo. Eu que jurava não amar de novo. Abre esse sorriso e vem ficar comigo. Eu que jurava não amar de novo. Esse é o sorriso maroto. E o Fica Comigo. Aqui no SBT, no Cariocou com a Fernandinha. Obrigado, gente. Ótima quarentena, tudo de bom. Se cuidem e se puder ficar, fiquem em casa, se cuidando e ficando de boa. Tá bom? Isso tudo vai passar e logo, logo a gente tá junto fazendo show e se abraçando muito. Beijo! Pagodinha bom demais, né? Ó, agora é pra ficar em casa. Mas daqui a pouco a gente se encontra no pagode, combinado? Vamos ouvir mais um pouquinho. Acompanho toda a sua rotina Todas as postagens que faz Entre a gente quase enrola o clima Tá faltando um que é a mais Já é todo o seu meu coração Pena que você não sabe não Muito legal esse grupo Fica Comigo, né? E, Fernandinha, você tá arrebentando nas lives. Pessoal, depois dos comerciais, a gente tem as fofurices dos cachorrinhos da Monique Cury, atriz e jornalista que arrebenta. Não saiu daí. Eu volto já já. Amor Animal O que você leva transforma o seu futuro Vestibular Univeritas Inscreva-se Eu tenho certeza que se você tem cachorro em casa Você deve ser bem parecido com a Monique Fica horas de chamego Dando aquela bronca carinhosa E conversando no estilo bate-papo Acertei? É a minha zoiuda Então, gente Eu amo esses dois cachorrinhos Mas você tá bravo hoje por quê, Pitutu? Você tá bravo hoje por quê? Você tá sabendo? Você tá vendo? Você tá filmado? É, meu amor É, vem mamãe Aqui, ó Viu como ele ficou lá? Tava me coisando pra mim Agora é ter carinho E em tempos de quarentena A companhia desses bichinhos Chega a ser fundamental Pra que os dias sejam mais agradáveis Agora ele tá calminha E vocês, menina? O Troy A gente comprou ele há 11 anos atrás Na verdade, não era tão divulgado ainda Como esses cachorros são tão maltratados, né? Essa coisa de compra e venda E aí, o que a gente fez? A gente Comprou ele E aí, eu lembro que eu liguei pra uma pessoa Que entende tudo de cachorro Eu falei, olha, eu quero comprar o Yorkshire Ela falou, olha, Monique Não compre o Yorkshire Não, o York é meio estressado O York late muito É meio temperamental Aí eu pensei assim na hora Temperamental nada Não entende nada essa moça Eu quero comprar o York Comprei! Dito e feito O cachorrinho temperamental A gente chama A gente fala que ele é o bipolar da casa Né, filho? Né? Não adianta nem reclamar, Monique Eu tenho certeza que o Troy Foi a sua melhor compra da vida É muito amor E por falar nisso Tem muita gente Querendo ter um pet em casa Nesse momento de isolamento Afinal, um faz companhia pro outro E isso é bom demais Muitos estudos científicos Já comprovaram grandes benefícios Para o homem Na convivência com os animais Para diminuir, por exemplo A ansiedade O estresse E melhorar na qualidade de vida Como um todo Por isso, nessa fase de quarentena Muitas pessoas têm adotado Novos animais Mas não se esqueça Assim que você recebe Um novo animalzinho em casa É importante que você leve ele Ao veterinário Para uma primeira consulta Algumas doenças São subclínicas E é importante A avaliação de um profissional Ele vai poder te orientar Quanto a vacinação Vermifugação E a higiene pessoal Do seu animalzinho Amor animal O que você leva Transforma o seu futuro Vestibular Univeritas Inscreva-se Olha que boa notícia Você não precisa abrir mão Do sonho da graduação Porque a Univeritas Ajuda a realizá-lo Faça o vestibular Programado online Sem sair de casa E já comece com aulas remotas Durante esse período A Univeritas Conta com uma plataforma De ensino moderna Com aulas transmitidas Em tempo real Além de oferecer cursos Em várias áreas E de contar com professores Reconhecidos no mercado A Univeritas Ainda é nota máxima Na avaliação do MEC E que tal aproveitar Essa oportunidade As quatro primeiras Mensalidades Por apenas R$ 99,00 cada E até 60% De desconto Nos demais semestres Bom demais, hein? Para mais informações Acesse Univeritas.com Ou ligue 40 20 9 7 3 4 Faça já a sua inscrição Univeritas O que você leva Transforma o seu futuro Galera O Cariocou de hoje Fica por aqui Muito obrigado Por me receber na sua casa E eu desejo Para cada um de vocês Amor, saúde, paz E principalmente paciência Nesse momento Que a gente está aí Olha De isolamento social Um beijo Para todo mundo Até sábado que vem Meio dia e meia O Cariocou estará de volta Com muito amor no coração É isso aí, gente Good vibes Muito bom